agora eu vou ensinar algo bem legal que vai ser o seguinte, a gente tem aqui usuários, eu vou mostrar aqui agora a quantidade real de anotações, de comentários que esses usuários tem eu vou mostrar a forma que funciona, porém não vai ser a forma melhor e depois eu vou mostrar a forma realmente correta, onde a gente tem o mínimo possível de consultas ao banco é um ponto bem importante que o Larva te oferece então vou usar a nossa listagem aqui, nossa listagem dos usuários e aqui nos nossos anotações, que é justamente aqui, é um valor de 0 eu posso já imprimir aqui, eu tenho usuário que está no loop, deixa eu dar um ctrl b para ficar mais fácil de ver, eu vejo que está no loop, que eu tenho usuário e aqui eu posso pegar os comentários dele, então faço user comments, lembra que esse comments é justamente aquele método, deixa eu dar um ctrl b aqui ó agora nosso model user, é este método aqui, que atorna todos os comentários do usuário, se eu quiser simplesmente usar comments, eu tenho todos os comentários deste usuário e aqui eu posso usar um count, e como também é um array, eu poderia fazer um count do próprio php então veja que esse aqui tem dois, porém, dessa forma que a gente fez aqui, funcionou certinho, mas pensa o seguinte, se eu tivesse que 50 usuários então nessa listagem dos 50 usuários, o que ele faria? Ele ia simplesmente, no caso aqui, ele ia simplesmente fazer novamente 50 consultas para buscar os comentários de cada usuário ou seja, para cada registro que eu tenho aqui, ele está fazendo nova consulta no banco, você pode instalar o Laravel Debugbar para comprovar isso ou o Laravel Telescope, os dois funcionam muito bem para cada registro que eu tenho aqui, ele está fazendo nova consulta no banco para trazer os comentários e como que a gente evita isso? Muito, muito simples por lá nosso user control, a gente está retornando os usuários e aqui, a gente jogou isso lá para o nosso getGoogle lá do model então aqui, basta simplesmente eu utilizar o if e eu posso passar um array com todos os alucinamentos que eu já quero que traga ou seja, traz usuários, no caso e os alucinamentos, posso passar um array posso passar várias strings com os alucinamentos no caso eu vou falar assim, traz também esse relacionamento aqui com a mente então já vai trazer o usuário e os comentários então vai ser duas consultas apenas independente da quantidade de usuários que a gente tem no banco vai ser sempre apenas duas consultas de frente até então, que tinha uma consulta para trazer os usuários outra para trazer os comentários do usuário outra para trazer os comentários do usuário agora, atualizo não mudou nada, aparentemente mas pode acreditar em mim que isso aqui fez uma diferença gigantesca questão de desempenho e tudo mais a gente estressou muito menos o banco agora então está aí uma dica de ouro é isso aí e bora para a próxima aula e aí e aí